Música Olhei para o infinito, atravessei os montes e fiquei aflito Debrussei minha janela, desfrutei do horizonte de teu rosto ao rumo Eram rochas que formavam, com a ajuda do arquiteto, o teu rosto tão bonito Era a face de Deus, que através dos olhos teus, me fez então alcançar Este amor louco e sincero, que me torna tudo belo e me leva a te buscar Eis a doce poesia, união e harmonia de uma canção de minar Eis o amor que me ama, que me dá e depois toma tudo dentro de nós dois Eis o rosto dos gritos, que eu chamo ferro e grito e quem ouve é só nós dois Esse amor louco e sincero, que me torna tudo belo e me leva a te buscar Eis a doce poesia, união e harmonia de uma canção de minar És o amor que me leva, que me leva a te buscar Eis o amor que me ama, que me leva a te buscar E depois toma tudo dentro de nós dois Eis o rosto do infinito, que eu chamo ferro e grito e quem ouve é só nós dois Só nós dois, só nós dois, só nós dois, só nós dois.